E agora é o momento da alegria, né gente? Querias, né? Querias. E agora irei arrancar os meus pelinhos das pernas. E agora farei uma maquiagem básica para poder sair e comprar algumas coisas que faltam para as férias. Bem, gente, já compramos aqui algumas coisas e estamos já no estacionamento. Não consegui gravar nada para vocês, mas prometo que ainda vou gravar para vocês, tá? Gente, eu não consegui gravar nada. Eu tenho que me acostumar com o vlog aqui. Estou tentando gravar vlog e eu não consigo. Não consigo, gente. Paciência. E como de costume, gente, roupa grande demais ou roupa que não ficou bem em você. Então teria que voltar à loja para trocar. Então vamos lá. E ainda deu tempo para terminar esse chinelo havaiana, pessoal. Eu queria muito terminar ele a tempo e consegui, graças a Deus. E depois eu vou trazer aqui no canal para vocês mostrando como é que se faz, ok? E hoje o tempo está assim, ó. Está com pouca nuvem. Ontem choveu bastante e pensávamos que ia até ficar nublado hoje, mas está assim. O tempo abriu um pouquinho. Que foi, Jade? Calma. Está na hora? Bem, gente. Chegou o momento de pegarmos a estrada e irmos para o Algarve. Então até mais. Já estamos chegando, Jade. Já estamos chegando, tá? Bem, e aí, Bem? E aí, Bem? E aí, Bem? E aí, Bem, e aí, Bem, e aí, Bem, e aí, Bem? E aí, Bem, e aí, Bem, e aí, Bem? Bem, e aí, Bem, e aí, Bem, pão de hambúrguer, então vamos utilizar o pão de forma que temos aqui. E ao invés de colocar o hambúrguer dentro do forno, que é isso que eu costumo fazer, eu estou apenas dourando um lado e o outro desse hambúrguer, tá? Também pode ser feito assim, mas eu costumo fazer no forno, tá? Junto com as batatas. E hoje também não vamos ter nossa batatinha que costumamos fazer, porque aqui na casa não tem o forno, tá? Mas mesmo assim, gente, compramos uma batata palha para poder incrementar aqui alguma coisa, tá? Eu coloquei uma camada aqui de pão, um molho, depois coloquei o hambúrguer, tá? Que eu fiz na frigideira. E depois eu coloquei o ketchup, tá? Outro molho e coloquei mais uma camada de pão. Depois eu coloquei a maionese e o alface com pepino e depois mais uma camada de pão. Aqui em volta eu coloquei uma batatinha, já que a gente tá sem batata, coloquei só uma batatinha aqui. Então é assim que ficou, gente. Se te falta pão, se você esquecer, você pode fazer dessa maneira também. Então essa é uma dica para você fazer o seu pão com burro.